E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para a rodada número 20 do Campeonato Brasileiro, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises, então vocês tanto curtem, né? O Atlético Paranaense vai enfrentar o Fortaleza, esse é o primeiro jogo aqui que nós temos do Brasileirão e nesse confronto eu vejo uma leve vantagem do Fortaleza, o mercado oferece para a gente mais 0,25 Fortaleza, no meu ponto de vista tem valor, né? Por mais que o Atlético Paranaense tenha poupado alguns jogadores ali na partida contra o Flamengo, mas eu acho que é um jogo bem parelho e com grande chance de empate, beleza? Então mais 0,25 Fortaleza, lá na 8th Beto está pagando 1,85 e essa é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo para vocês. No confronto do São Paulo contra o Goiás, nós temos aqui o time do Fernando Diniz que vive altos e baixos nessa temporada, né? Em alguns jogos joga muito bem e em outros toma gol no finalzinho, nos acréscimos e apesar de ter jogado bem também, né? O segundo tempo de São Paulo foi excelente, mas nos acréscimos o time vacilou e não conseguiu segurar o placar, foi eliminado a Sul-Americana, mas vende no brasileiro uma goleada em cima do Flamengo, então eu acredito que agora o time do Fernando Diniz vai ter que mostrar serviço contra o Goiás, que é uma equipe bem limitada, uma das mais limitadas dessa competição, então acredito aqui que o São Paulo deve vencer com facilidade e nós temos uma linha sendo oferecida no menos 1,5. Eu acho que está um pouquinho esticado, mas também é aquela coisa, né? Então é uma linha muito esticada, o valor está do lado do Goiás, só que é um valor que tem risco, um risco muito grande, o São Paulo pode muito bem com facilidade vencer por dois gols de diferença, então eu prefiro trabalhar no live esse jogo e pegar uma linha menos agressiva a favor do São Paulo, beleza? Se vocês quiserem fazer uma dupla, uma tripla, eu acho que colocar o São Paulo nesse bolo aí com ordem de 1,30 possa ser interessante, né? Mas para trabalhar mesmo de forma profissional nessa partida, pensando no longo prazo, pegar alguma coisa a favor do São Paulo no live, menos 1,25, menos 1 fica interessante, beleza galera? E por último, no sabadão nós temos o Atlético Goianiense contra o Corinthians, nesse confronto aí eu vejo uma leve vantagem para o Corinthians e o mercado oferece para a gente mais 0,25 Corinthians, então tem valor, né? Mais 0,25 a 1,78 por mais que a ordem esteja baixa, mas essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, a segunda delas, mais 0,25 a 1,78 a favor do Corinthians, beleza? E aí, terminando essas três análises, passamos para o Domingão e nesse domingo nós temos aí um clássico, né? Dois treinadores portugueses, né? Se enfrentando agora e... cara, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras e nesse confronto aí eu vejo o favoritismo do Palmeiras, só que a ordem do meu ponto de vista está justa. O Palmeiras cresceu muito na competição, mas eu acho que como visitante ele ainda tem que mostrar um pouco mais de serviço, né? A gente coloca aqui, ó, Palmeiras como visitante no Campeonato Brasileiro, eu não sei se vai carregar, ele é um dos melhores, né? É um dos melhores visitantes com 15 gols, 15 pontos conquistados, mas o Vasco é um time que nessa temporada não está muito bem dentro de casa, mas historicamente é um time que é muito bom. Então, esse cenário agora favorece, né? Pegar uma aposta a favor do Palmeiras, mas eu vou tentar pegar o menos 0,25 no live. Olha só como o Palmeiras vem tão bem, né? Sequência ali de jogos marcando 3 gols a cada partida e na última, mesmo sem precisar vencer, vencer o Bragantino mais uma vez. Então, o Palmeiras está em alta, esse menos 0,5 se tivesse com a ordem um pouquinho mais alta, deixa eu ver quanto é que está agora, 1,96, cara. E aí, pegar ou não pegar, né? Eu acho que eu já vou colocar meia unidade aqui nesse Palmeiras e no live tentar reforçar essa entrada com uma cotação um pouco melhor numa linha mais interessante. Eu já vou deixar meia unidade plantada nesse Palmeiras. Então, a minha sugestão de aposta é menos 0,5 a 1,96, meia unidade a favor do Palmeiras, beleza? Próximo confronto, Internacional e Coritiba. O Internacional é favorito para essa partida, né? Eu vou esperar para o live para pegar uma linha melhor, menos 0,75 com ordem alta. Essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês. O jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Aí vai ser jogão, né? O Sampaoli contra o novo Flamengo de Domenech Torre. E aí, no primeiro confronto que elas se enfrentaram, essas equipes se enfrentaram, na primeira rodada, naquela época que o Flamengo estava oscilando, o Galo foi lá e venceu como visitante. E agora, quem está oscilando é o Galo, né? É o time que vai jogar em casa. Então, vai ser um jogo interessante muito por conta disso. Eu acho que a Audi está justa no R&T 0, né? Se alguém tivesse positiva para alguma equipe, eu pegaria. Mas como está justa aqui, eu não vou fazer nada. Um jogo bom para gols, cara. Eu acredito que vai ser muitos gols aí saindo nessa partida. E aí, esperar para o live, porque a linha, quando a gente vai ver a linha, a cotação agora, nós temos um over 3. Olha só que exagero, né? Então, over 2, over 2.25. Será que a gente consegue pegar alguma coisa? O mercado de gols vai ser bem interessante nesse confronto. Depois, nós temos o Red Bull Bragantino contra o Santos. Dois times paulistas se enfrentando. Eu vejo valor nessa linha do Santos aí. É o mais 0,25. Ele, mesmo jogando como visitante, eu acredito que ele consiga, ao menos, empatar essa partida. Tem valor no meu ponto de vista. E essa é a sugestão de aposto que eu deixo para vocês. Lá no 8 de Beto está pagando 1,97 no mais 0,25 Santos. Beleza? Bahia e Botafogo. Bahia jogou na Copa Sul-Americana, né? Contra o Melgar, venceu com facilidade, talvez venha com certo desgaste físico ou confiança para enfrentar o Botafogo. O Botafogo, para essa partida, vem aí depois de dois empates seguidos contra o Ceará e Cuiabá, né? Foi eliminada a Copa do Brasil. E vem uma sequência ruim no Brasileirão também. O Bahia no Brasileiro, a gente sabe que precisa pontuar bastante. Está numa situação bem complicada o time do Bahia. Lá embaixo na tabela, chegou a figurazona de rebaixamento também. Então, acho assim, que o mercado exagerou um pouco nessa linha e eu não pego esse menos 0,5 Bahia. Eu vou trabalhar esse jogo no live. Se eu ver que o Bahia está bem, jogar com facilidade como jogou com o Melgar. Claro que o Botafogo não é o Melgar. Mas aí o menos 0,25 no live, quando essa hora de melhorar, fica interessante. E essa é a minha sugestão de aposto que eu deixo para vocês. E aí, às 20h30, nós temos o Ceará e o Sporting, um clássico nordestino. Eu acho que o mercado exagerou nessa ordem do Sport, sabendo que o Ceará jogou pela Copa do Brasil. Então, a minha sugestão de aposto é o mais 0,5 Sport, que está pagando 2,02. Para quem quiser ser um pouco mais conservador ou enxergar um certo risco nessa entrada, tem o mais 0,75 lá na 8-bet com a ordem de 1,70, que é uma outra opção interessante para esse confronto. E por último, e não menos importante, nós temos o Fluminense contra o Grêmio, valendo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Odair Helmer que vem jogando bem, a surpresa do campeonato até aqui, enfrentando um Grêmio que viveu algumas turbulências, jogos bons, jogos ruins, não mantém uma consistência. Um time que está em uma posição um pouco melhor no campeonato. Então, sabendo disso, nós temos aqui um jogo equilibrado, no meu ponto de vista, por tudo que as equipes apresentaram até agora. Tanto é que o mercado também acredita nisso, oferecendo um handicap zero aqui para as duas equipes. Então, está justo um jogo com tendência de empate. E é isso, beleza, galera? Cara, se você não tem conta no 8BET, o link para se cadastrar está na descrição. Se cadastra, aproveita o bônus 100% até R$200. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.